Galerinha aí, né, com a gente? Então, uma salva de palmas pro seu Luiz! Olha só, seu Luiz, eu sou a Evelyn, eu faço parte da empresa Loucura de Amor E eu não vou contar uma fofoquinha pro senhor, porque o senhor merece hoje saber dessa fofoca Afinal, é o aniversário do senhor, né? Então, quem nos procurou pra estar dando esse presente pro senhor foi o Douglas E quando ele contratou a nossa empresa, ele se dedicou muito, muito Ele queria... isso foi uma forma dele estar podendo mostrar pro senhor o quanto o senhor é importante Não só na vida dele, mas na vida de toda essa galera que tá aqui e das que também não podem estar presente hoje Só que não foi só o Douglas, foi o Douglas, foi os filhos, foram as noras e foram os netos do senhor Uma salva de palmas pro seu Luiz e uma salva de palmas pra galera Seu Luiz, eu falo assim... O senhor podia estar recebendo qualquer tipo de presente Uma camiseta, um sapato, um relógio, mas de certa forma, ela ia ficar, às vezes, guardada lá no fundinho da gaveta O senhor ia esquecer E eu acho que esse tipo de presente, o senhor não vai esquecer nunca mais Porque vai ficar guardadinho lá no coração do senhor E não acabou, viu, senhor Luiz? Eu tenho uma mensagem aqui pro senhor E eu quero que o senhor ouça essa mensagem com muito amor e com muito carinho, senhor Luiz Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca, jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma palma de palmas para o seu Luiz Ainda não acabou, São Luiz Ainda não Ainda não Nós temos ainda alguns minutinhos Pode ser que daqui a algum tempo Olha só, São Luiz A gente está passando por um processo tão grande, né? Nesses últimos anos aí É tão difícil a gente não poder estar com quem a gente ama Nós temos que respeitar, infelizmente, infelizmente e infelizmente, né? Essa pandemia, porque se a gente pudesse colocar Eu falo porque eu não tenho mais o meu pai E toda vez que eu vou fazer uma homenagem de pai Eu também acabo me emocionando Porque o que eu falo Se o senhor quer saber o verdadeiro valor de um abraço de um pai É você não ter ele para não abraçar Então, quando a gente ainda tem nossos pais vivos É o que eu falo É tão simples a gente acordar de manhã E está lá o pai, e está lá a mãe E a gente abraçar e falar Eu te amo enquanto a gente pode Porque a gente não sabe o nosso dia De amanhã E eu acredito que Essa foi a melhor forma De eles poderem estar gritando De quanto para todo mundo O quanto eles amam o senhor De quanto o outro Deve ser um pai incrível Porque se não fosse, não estaria recebendo Não acabou Eu acho que o senhor vai reconhecer Algumas vozes agora, Zô Luiz Pai Pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo Pra gente ser mais Muito mais Que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai Oi pai Que é o Fabrício Queria te desejar Muitas felicidades Muita paz Muita saúde Que Deus Te dê tudo de melhor Que é o que você merece Muito obrigado por tudo Por todos esses anos Por nos ajudar Nos auxiliar Um grande beijo Te amo Parabéns Oi pai Aqui é o Vitor Tudo bem? Bom Estou passando aqui Para te desejar Um feliz aniversário Deus te ilumine muito O seu caminho Você tem muito sucesso Nessa nova jornada Esse novo ciclo Que está começando Você tem muita saúde Muita paz Muitas felicidades E é isso que Está ficando mais velho Aproveita aí Aproveita a sua idade A terceira idade chegando Logo mais vai tomar vacina Coronavírus É isso aí Está bom? Parabéns Um grande beijo Oi pai Aqui é o Diogo Vindo aqui para desejar Um feliz aniversário Muita paz Muita prosperidade Que esse novo ciclo Seja de muitas alegrias Gratidão por toda a força Todo apoio que você sempre deu E que Deus Traga muita luz Na sua vida Oi seu Luiz É a Lilian Feliz aniversário Seu Luiz Que esse próximo ciclo Seja pleno de luz De paz De prosperidade De muita harmonia Alegria E felicidade Muito obrigado Seu Luiz Por todo o apoio Que o senhor nos dá Toda a parceria E todo o amor Que o senhor nos entrega Todos os dias A todos nós Muito obrigado Oi seu Luiz Aqui é a Lilian Feliz aniversário Tudo de bom Que o senhor Que o senhor Seja assim Ainda feliz Um grande beijo Oi seu Luiz Aqui é a Alessandra Venho aqui para te desejar Muitas felicidades Muita paz Muita prosperidade Que Deus te abençoe sempre Que esse novo ciclo Seja de muitas bênçãos Na sua vida Que você tenha Muita luz Muita força E gratidão por tudo E pelo apoio Que você dá Para a gente Tá A Cainã também está aqui Desejando um feliz aniversário Muita luz para você Beijão Oi meu Fia Sou livre Eu te desejo Um feliz aniversário Que Deus te abençoe Que Deus te dê Muita paz Muita felicidade Eu te agradeço Por tudo Que você fez Pela gente Por todo o cuidado Todo o carinho Eu te amo muito Que Deus abençoe Seus caminhos Se amem Nessa vida Que você realize Seus sonhos Seja muito feliz Te desejo Tudo de bom Porque você merece Tudo de bom Nessa vida E eu te amo E eu te amo demais Muita saudade Oi meu lindão Aqui é a Julia E hoje eu vim te desejar Um feliz aniversário Que você seja muito feliz Que você seja muito feliz Que você realize Todas as suas metas Eu tenho muito orgulho De você Você é o meu herói Minha maior inspiração E eu quero que você seja muito feliz Que tenha muita saúde E eu te amo muito É um amor inexplicável E é isso Obrigada por tudo Viu vô Você É A pessoa mais importante Da minha vida E eu só tenho A agradecer a você E a Deus Por ter Você do meu lado Como meu vô E meu padrinho Maravilhoso Te amo muito Viu Aqui é o Rodrigo Feliz aniversário Te amo Pai É o Douglas O que eu podia dizer hoje E sempre pra você Primeiramente Feliz aniversário Que Deus te abençoe sempre Por tudo e bem e bom Em sua vida Aproveito essa data Pra te agradecer Por tudo que o Senhor Tem feito comigo Você é o pai Que sempre sonhei E pedi a Deus Você é o amigo E companheiro De todas as horas Hoje é seu aniversário Mas quem ganha O presente Sou eu Por ter um pai maravilhoso Beijo pra você Te amo muito Felicidades E que Deus te abençoe E sempre te dê O melhor Em sua vida Que todos os seus sonhos Se realizem Fica com Deus Aproveita o dia Porque você merece Isso E muito mais E você vai ter Muito mais Em toda a sua vida Um beijo A calma de palmas Com o Senhor Luiz E pra galera Seu Luiz Se o Senhor quiser A gente tá Tentando seguir Todos os protocolos De distanciamento Eu tô com álcool aqui Eu higienizo As mãos do Senhor Higienizo o microfone Que o Senhor Que o Senhor Dá uma Palavrinha Pra todo mundo Pode ser São Luiz Pai, olha o seu sonho Aqui Filho Eu às vezes Nem sei se mereço Mesmo assim Todo dia Agradeço A magia De te ver Vem ali Aqui Pronto Pronto Vem Mas não quero Que o meu destino Venha nos distanciar Olha Tem o que falar Que o meu amor te faz Sempre lá te acompanhar Pelo companheiro Que o meu amor te faz Obrigado Faz o tempo Obrigado Que Deus Não termina assim Obrigado Uma nova de famas Pro seu Luiz Ó E assim né gente Como todo aniversário Tem que ter Que parabéns Né Bora contar um parabéns Pro seu Luiz Pronto O meu amor te faz O meu amor te faz A tragédia Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas anos de vida Parabéns pra você Muitas felicidades Por nascer em cidade Por nos dar o que é que eu Como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E obrigada, Douglas, pela confiança na nossa empresa. A gente está muito honrado de fazer parte de um pedacinho da história de vocês, da família de senhor. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho por receber a gente. Agora dá um tchauzinho lá, senhor Luiz. Tchau, galera.